Música Durou 4 horas a greve dos funcionários da Santa Casa de Sorocaba. Sobrevivente do atropelamento que matou 6 pessoas em Sorocaba ganha prótese. Começou a campanha Pedágio Solidário da Rádio Vanguarda. Música Olá, boa noite. Outro destaque desta noite é a campanha Novembro Azul. E hoje quem vai nos passar os detalhes é Simone Marqueto. Simone que já está aqui ao vivo conosco no telão. Boa noite para você, Simone. Hoje nós trocamos, invertemos os papéis, não é mesmo? É isso mesmo, Pedro. Boa noite a você, boa noite a todos que estamos assistindo. Olha só, para que isso? Para chamar a atenção dos homens que estão passando com bexigas aqui. Nós estamos oficialmente, olha o pessoal passando aqui, lançando a campanha Novembro Azul para chamar a atenção que é muito importante. Eu vou conversar com o senhor que está recebendo informações aqui. Boa noite, qual é o seu nome? Boa noite, é Roberto. Roberto, muitos homens têm um preconceito. O senhor também ainda faz parte dessa parte das pessoas que têm preconceito? Não, preconceito a gente não tem mais, né? Mas eu acho que é disciplina, né? Já fez o exame esse ano? Não. Vai fazer? Preciso fazer. Olha, eu tenho uma informação importante, tanto para o senhor quanto para quem está em casa. A cada três dias, dois homens descobrem que estão com câncer de próstata em Sorocaba. É um número preocupante? Alarmante. A gente está aqui na rua para mostrar isso e chamar a atenção de todos. É, participe você também do Novembro Azul. É isso aí, tá certo. Seguindo aí o modelo do Outubro Rosa, né? A gente tem que cuidar da saúde. É isso aí, cuidar da saúde. A gente fala com um especialista ainda nesta edição. Tá certo. E durou quatro horas a greve de parte dos funcionários da Santa Casa de Sorocaba. Durante a tarde, uma reunião entre sindicato e prefeitura discutiu o retorno das atividades no hospital. Depois de dois meses de espera, Rita estava com a cirurgia de reconstrução de mama, marcada para a tarde desta segunda-feira. A auxiliar de faturamento que trabalha há 28 anos na Santa Casa, agora vai ter de voltar à fila até conseguir nova data para o procedimento. Não sei, depende também da disponibilidade da médica, né? Tem tudo isso. Por conta da paralisação de parte dos funcionários da Santa Casa, Rita vai continuar com o incômodo. Além da parte emocional, ela sente dores, que só melhorariam com a cirurgia. É dolorido, né? Conforme eu abaixo, eu sinto aquela dorzinha. Porque eu não tenho nada de mama, né? Então é só o soro que está injetado aqui dentro do aparelho. Em reunião na prefeitura, um grupo de funcionários da Santa Casa e o presidente do sindicato da categoria foram informados de que uma liminar restabelece o convênio em até 24 horas, ou será cobrada a multa diária de 10 mil reais. O sindicato afirma que a suspensão do convênio foi feita porque a prefeitura teria deixado de fazer o repasse. Ela continua insistindo e dizendo que eles não provam que a antiga irmandade pagava a cota patronal. E eu continuo insistindo que ninguém dá plano de graça para ninguém. Alguém tem que pagar a conta e não é o trabalhador, como está pagando agora. O secretário de governo contesta. A partir do momento que você muda o contrato, a Santa Casa está cobrando que a prefeitura passe a repassar ou a pagar uma cota patronal. Isso significa uma mudança de contrato com dinheiro novo, que tem que ser repassado. E isso não permite, administrativamente, juridicamente, nós não podemos fazer esse tipo de novo contrato. Ainda de acordo com o secretário, a prefeitura deverá contratar serviço emergencial até que uma licitação defina o novo convênio. Essa liminar, ela é bastante clara no sentido de que se restitui o status quo em relação ao plano de saúde até que a prefeitura providencie a contratação de um novo plano de saúde para os trabalhadores da Santa Casa. O convênio médico foi suspenso na semana passada para aproximadamente 800 trabalhadores. Em janeiro desse ano, a prefeitura de Sorocaba fez a requisição da Santa Casa e, mesmo assim, quem mantinha o plano de saúde dos funcionários era a antiga administração do hospital. Segundo o sindicato da categoria, o atendimento no hospital está normal, mas os funcionários permanecem em estado de greve até que a liminar do retorno do convênio seja cumprida. E um bebê recém-nascido foi encontrado em uma lixeira na Vila Real, em Várzea Paulista. Segundo a polícia, o menino tinha apenas quatro horas de vida. Ele foi encaminhado ao Hospital Universitário de Jundiaí. O bebê passa bem e ainda não há informações sobre quem abandonou a criança. O caso será investigado. E ainda falando sobre o hospital universitário onde o bebê está, médicos que trabalham lá pediram demissão em massa hoje. Eles mandaram uma carta ao prefeito Pedro Bigardi, dizendo que não dá mais para trabalhar sem reajuste de salários e sem o repasse de 300 mil reais por mês para a manutenção da unidade. Por enquanto, o atendimento à população não foi prejudicado. Nossa equipe entrou em contato com a prefeitura da cidade, mas até o fechamento desta edição não recebemos resposta. Ladrões invadiram hoje uma agência bancária no centro de Porto Feliz. Segundo a polícia, eles quebraram a parede do fundo e levaram uma quantinha em dinheiro, que ainda não foi divulgada. Não havia ninguém no banco no momento do furto. Nenhum suspeito foi preso. E em Serquilio, um policial militar e mais três pessoas foram presas, suspeitas de tentarem roubar um homem que saía de uma agência bancária no centro da cidade. Segundo a PM, o cabo trabalha em um batalhão da zona norte da capital e estava de férias. Se for comprovado o crime, ele pode ser expulso da corporação. Os suspeitos foram levados para a delegacia da cidade. E morreu hoje de manhã o homem de 38 anos que foi espancado por outros pacientes no Hospital Psiquiátrico Teixeira Lima, em agosto deste ano, em Sorocaba. Segundo familiares da vítima, José Adilson da Paixão ficou mais de dois meses internado no Hospital Regional de Sorocaba. Na época, o Hospital Teixeira Lima alegou à família que José Adilson foi espancado por um paciente, só que não revelou quem foi o agressor. A família registrou um boletim de ocorrência e o caso ainda é investigado. A TV Sorocaba SBT mostrou com exclusividade a história do paciente e a situação do hospital que foi interditado no começo do mês de setembro. Estamos no primeiro dia útil do mês de novembro, onde lembramos a prevenção do câncer de próstata. E a TV Sorocaba SBT apoia essa campanha. Por isso, vamos voltar a conversar com Simone Marqueto. Olha Pedro, no Brasil, câncer de próstata é o segundo que mais atinge os homens. E para chamar a atenção de todos eles, nesse mês em especial, nós viemos até aqui um supermercado que fica no bairro Árvore Grande, em Sorocaba, para chamar a atenção, a gente está aqui distribuindo bexigas e azuis para todo mundo que passa aqui, chamando a atenção dos homens, com orientações. E eu vou conversar agora com o diretor técnico da Santa Casa de Sorocaba, o Dr. Fernando Russo, que também é urologista. Boa noite, obrigada pela participação. A prevenção é a melhor saída sempre? É única, né Simone? Todo homem, a partir dos 45, 50 anos, deve procurar o seu urologista de maneira regular. Agora, os sintomas da doença, é silencioso ou não, como é que funciona? O problema do câncer de próstata é justamente esse. Como ele sai muito na periferia do órgão da próstata e por isso da importância do toque, que às vezes a única alteração que você consegue detectar é através do toque, ela é totalmente assintomática no início. Então, portanto, na fase que o câncer pode ter cura, você justamente não tem sintoma nenhum. Esse preconceito do exame do toque ainda existe entre os homens, doutor? Existe. Isso é uma coisa comum do próprio sexo masculino, do homem latino. Mas o que a gente percebe é que essas campanhas, e eu aproveito para parabenizar a TV Sorocaba, essa iniciativa importante que a gente começou no passado, esse ano aumentou com mais força, é o que faz a diferença na hora de você conseguir fazer o diagnóstico de maneira precoce, com isso, curar o paciente. A prefeitura de Sorocaba tem um ônibus do homem, que vai também estar na programação Novembro Azul. Conta para a gente. É, a diferença do ano passado para esse ano foi tão grande, que a gente está estudando como nós vamos estar distribuindo o ônibus. O ônibus está na Vitória Regia, na unidade básica da Vitória Regia, depois ele vai ficar uma semana na Santa Casa, vai ficar uma semana aqui na região da Árvore Grande, e a gente, esse ano, recebeu convites de várias ações nas rodovias que são administradas pelas concessionárias também. O seu comento da Santa Casa, a gente não pode deixar em branco, né? Hoje nós mostramos uma reportagem falando de quatro horas de uma manifestação, uma paralisação dos funcionários que estão sem o plano de saúde. Como é que fica essa situação? Essa situação já está revertida, né? Hoje, já no início da manhã, logo no começo do que seria o movimento de greve, né? O juiz concedeu uma liminar e o Santa Casa Saúde, né? Que é o convênio que atende os funcionários do Hospital Pronto Socorro da Santa Casa, tinha até 24 horas, ou seja, até amanhã de manhã está tudo restabelecido normalmente. Quem procurar atendimento vai ter esse atendimento normalizado? Tem que ter, inclusive, porque o juiz estipulou multa diária na falta do atendimento dos funcionários da Santa Casa. Muito obrigada pela participação. E você de casa também, olha, espero que você se cuide homem sem preconceito. Novembro Azul está aí para você pensar na sua saúde.